E aí galera, olha o Peugeot 208 2023, famoso dente de leão. O que que vamos afrontar aqui nessa nave, hein? Olha que show! Já estamos colocando aqui o antifurto das rodas, vamos aplicar aqui o filme PS8 pra dar aquela segurança. Também vamos colocar aqui no para-brisa um G20 térmico, IR-Block térmico e vou fazer outras cocitas mais aqui que vai ficar bem top. Beleza? Tô começando aqui o vídeo antes do serviço executado, pronto. Vocês vão ver como vai ser um passe de mágica que vai ficar muito invocado essa caramba. Vamos ver como é que vai ficar? Garanto que vocês vão curtir, hein? Bora lá galera! Tchau! Tchau! E aí galera, finalizado o Peugeot 208. Caraca, ficou muito top! Cara, ficou legal aqui ó, o envelopamento de teto, ficou bem chique. Vou falar de cada produto e aí fica mais fácil de passar todos os detalhes. Nosso cliente, primeira visita né, que quando começamos a conversar, ele tava querendo a câmera de ré, a câmera traseira. E nós colocamos aqui a câmera de ré traseira aqui ó, bom ponto, bem legal. E essa câmera tá funcionando no sistema original, na multimídia original. Olha que legal, deixa eu baixar o volume aqui. Então agora ó, quando engata ré, câmera traseira, mostrando aqui ó, a visão perfeita. E aqui ó, você tem uma opção aqui ó, de modificar a posição da câmera. Visão 180, dando um zoom ali maior. Ou a visão padrão, que é o que utiliza mais, onde ele abre o ponto maior ali de visão na parte central. E mostra também uma parte ali, onde seria o engate. Se o carro tivesse engate, estaria mostrando aqui a pontinha do engate. Como se fosse uma visão panorâmica assim de cima, mas só da parte traseira. Muito legal, bem eficiente esse sistema. Então câmera traseira instalada no sistema original, tudo com conexão, tudo plug and play. Muito chique esse sistema, bem legal. Colocamos aqui também a soleira, soleira das portas. Essa aqui é aquela soleira resinada, onde vão aqueles adesivos, esse adesivo preto, que é ele que faz a proteção maior. E depois vem o adesivo com o logo aqui, Peugeot 208, nas quatro portas. Muito legal. Também colocamos aqui os frisos laterais. Aqui ó, com o nome, Peugeot 208. O logozinho aqui da França. Bem legal, o friso também personalizado na cor. Campeão. Colocamos película filme. Aqui tá a película filme anti-vandalismo no PS8. Pra quem não conhece película anti-vandalismo, é aquela película que aguenta forte impacto, bastante bancada. O PS8 suporta até 200 kg de impacto. É o que eu sempre recomendo pros clientes. Tem o PS8 e tem o PS12, que suportam bastante impacto. Tem o PS4 também, mas eu não recomendo porque ele não é tão eficiente quanto essas outras películas que eu mencionei no início. Colocamos aqui o envelopamento de teto. Coloquei também a película aqui, o envelopamento nas colunas e no retrovisor. Ficou, combinou muito, fez esse contraste aqui, preto e branco. Ficou muito legal. Aqui na frente, detalhezinho aqui, um frisinho vermelho aqui, só pra dar um destaque. Ficou muito bonito também. E finalizando, antifurto das rodas, bem legal. Substituído um parafuso de cada roda. E aqui o sensor de estacionamento personalizado na cor. Olha que legal. Olha o frisinho cromado aqui. Olha o frisinho vermelho também aqui no para-choque, legal. E o sensor personalizado na cor exato, que é esse branco perolizado. E aqui eu coloquei o sensor, um modelo padrão. Existe um modelo embutido que o pessoal curte bastante também. Beleza, galera? Esse aqui foi o serviço executado no Peugeot 208. Ainda temos outros acessórios como protetor de cárter, desbloqueio da central multimídia, rack de teto, antena Shark e muitos outros produtos. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo e quiserem conhecer esse e muitos outros acessórios para equipar o seu 208. Vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp. Onde passamos lançamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time. Puxa, galera, eu já estava esquecendo. Para fechar o conjunto aqui, lâmpadas de LED. Lâmpadas de LED aqui no farol alto, no farol baixo. Olha que top. Ficou muito invocado, combinando com todos os detalhes. E também substituí todas as lâmpadas internas, coloquei elas em LED. Olha que legal. Chico, porta-malas também, a parte de dentro. Tudo em LED. Agora sim. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu!